Da maneira como você aplica o seu pé no chão, como você vai correr, entrou com o seu calcanhar e saiu na frente, você está passando mais tempo estressando essa face, porque na hora que estica, na hora que apoiou o pé no chão até ele sair, você está estressando ao longo a sola do seu pé, você está aumentando a carga no seu pé, você passa mais tempo sobre o seu pé do que você só bater e sair. Então você acaba, de certa forma, estressando mais a face do seu pé, aumentando essa carga e demorando um pouquinho mais para você sair. Então uma das possíveis causas é a questão de você ser um corredor de retropé, isso pode colaborar com a face de plantar. Entre outros pontos, se você corre de antepé e está sentindo isso também, uma das questões é essa do enfraquecimento do pé. Ah, seu pé é fraco dos dois jeitos, onde que é a maior chance de você conseguir estressar mais a sua face? Correndo de retropé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí